Esse bicho aí, rapá! Cabe! Chacana, rapá! Pode ir! Chacana! Ele pega só o primeiro! Corre, Júnior! Ele pega e morre! Cadê ele? Ele arrudiu, eu acho! Eita, Júnior! Ele vai se perder! Não vai nada! Não passa, tá bom, irmão! Ele já tá aqui, ó! Cachorro! Cachorro! Eita! 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 Pra cá, rapá! Eita! 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 Eu acho que a dele já está absorvendo o bichinho! Eita!